Seja uma dúvida, nós estamos conscientes de que há pessoas que não conseguem resolver as suas mais íntimas necessidades. Vivem em algo mais do que a pobreza. Baixíssimas condições econômicas, alimento quase nulo, resistência valpérrima e condições de vida subhumanas. Não é só isso de cocaridade. Aí está a causa de tudo. Se o senhor Barriga tem que vender a vila, é porque já não suporta a dívida do aluguel desse aí. Olha, a senhora me deixa... Cale a boca! De outra maneira, o senhor Barriga não teria que vender a vila. Deixa eu te abor... Cale a boca! O senhor é um par de tudo. Olha, senhora, eu quero... Cale a boca! Que abasta! Eu quero dizer que o senhor Barriga tem que vender a vila, porque tem necessidade de vender uns dias a mais, por ordem do médico. Quem, gente? Pergunte às crianças. Sim, isso é verdade. Porque eu ouvi o senhor Barriga dizendo lá para aquele senhor carequinha que tinham tirado não sei o que do coração. Chaves! Isso é sério! Dizem não a mola. Tiraram algo do coração? Sim, pois é, pois é, pois é. Bom, mas o que tiraram? Era algo assim como... Como... O cidrama. Mas Chaves não seria um cardiograma? Isso, 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 isso. Bom, e não te disseram que o... Como se chama? Cardiograma. Não te disseram que o cardiograma que tiraram do senhor Barriga estava empertado? Só uma truca. Um cardiograma é o papel onde se registram os batimentos do coração. O senhor me deu a cabeça. Ah! Então, é verdade que o senhor Barriga está muito doente? Sim, pois é, pois é, pois é. Ah! 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 Pessouro que aconteceu? É que o senhor Barriga vai morrer, mamãe! Ah! Ah! É, eu noto que o Rigo tem um coração muito bom. Ah! É o mesmo dizia do senhor Barriga e veja agora. Ah! 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 E o culpado de tudo isso é o senhor? E o por quê? Como por quê? Porque o senhor deixou doente o coração do senhor Barriga? O quê? Porque o senhor não lhe paga. Ah! Mas se fosse por isso, já estava morto o lixeiro, o padeiro, o camiseta, o senhor Barriga. Não, 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 não. Vem, não, não, não. O que? O que? Escapou e o cascou, meu Deus. Calma! A mim também escapou e o cascou, meu Deus. Como? O que? Espera aí, um momentinho. Aí vem o seu barriga. Sim, claro, claro. Temos que fazer algumas coisas. Parece bom que fechemos o negócio na próxima semana. Está fechado o negócio? Que vidente! E quando eu posso ver? O que é isso? O que é isso? Oh, mano! É um ano. É um ano! 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 O senhor por acaso não sabe que o senhor barriga vai beber a fila! Sim, se queria! Mas é que o pobre infeliz do senhor barriga vai querer que ele é para... Ai, como assim? Pobre, não entende quanto pobre pode morar na cabeça do outro? Por onde? Por aqui. Por ordem, doutor Chapatim. Ai, doutor Chapatim, por que se mete onde não interessa? Não, 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 não. É que o doutor Chapatim está doente do coração. E o doutor Chapatim recomeçou que fosse por vir ao mesmo lugar. E o que tem a ver o coração com o mar? O que tem a ver é que a altura faz muito mal. Isso se nota. É? Bom, bom, o seu barriga não tem tanta altura quanto o senhor. Co, co. A altura do lugar onde mora. Ah, eu moro numa casa bem pequena. Não, não mora. Eu vou explicar. É que... A propósito, você não mora nesse barrigo. É, claro que não. E onde mora? Eu moro num oito. Ah, refere-se a casa de número oito? Sim. Por isso todos me chamam de Chaves do Oito. Óbvio. É oito. Permita-me explicar. Por exemplo, a cidade do México está situada a mais de dois mil metros acima do nível do mar. Ou seja, tu aguenta alguém tão pesado. Se não se perde a mais de dois mil metros acima do ano. Desse muito louco. Bem, eu veja, o meio. Óbvio e valorizar o óbvio. Ah, nos hospitais? Nas clínicas? Eu me refiro à quantidade de oxigênio contida no ar. E a resposta correta é que quanto maior é a altura, menor é o oxigênio. É por isso que em grandes alturas, por exemplo, nas montanhas, há casos em que a falta de oxigênio faz com que as pessoas emburreçam. E quanto mais alto, mais se fica burro? Ah, então é melhor o senhor começar a andar a danxadinho. De joelhos, e nem cachorrinhos, e gatilhado. Não esteja de feito cobra. Eu te dou. Tá, 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 tá. Vocês querem informações ou causas, motivos, razões e circunstâncias para zombarem de mim? Tá bom, mas não se rir de... Sim, me rindo. Kiko! Quem? Você não vai estar? De minha parte de quem? De minha parte. Sim, que está. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Temos que pensar em algo. Eu não sei. Não, Kiko, nunca te deve fugir o impossível. Ah, bom, bom, bom. Bem, mas o que temos que pensar? Pois não há forma de evitar que o seu barriga vem da nossa fila.